A Xuxa, que eu imagino que não seja necessária uma apresentação, eu espero que eu não esteja vivendo nesse mundo paralelo, que eu tenho que te apresentar a Xuxa, ou só que eu não seja tão velha assim. Ela revelou durante um papo com Otaviano Costa, no programa que ele tem agora, lá no canal da UOL, que vai lançar livros infantis, para o público infanto-juvenil dela, na verdade. Ela escreveu já cinco livros, e destes cinco, por favor, grava o número que eu vou te dizer. Um, eu disse só um, apenas um, vai ter a temática LGBTQIA+. Não é uma crítica, tá? Eu já vou te explicar. Porque depois disso, uma parlamentar bolsonarista, que eu já fiz um vídeo hoje falando dela, a Bia Kicis, resolveu postar uma foto, onde tem a Xuxa, e escrito o seguinte, vou abrir aspas, Agora a Xuxa vai lançar um livro LGBT para crianças. Sim, não bastou fazer filme sensual beijando uma criança na boca, esses malditos não descansam, deixem nossas crianças em paz. Ela postou isso no Facebook dela, a gente vai falar sobre esse filme da Xuxa, a gente vai falar sobre a Bia Kicis, sobre o método, sobre esse padrão desse gabinete, sobre o padrão bolsonarista de ataque. Mas esse vídeo é especialmente para você, que não sabe como o gabinete do áudio funciona, para você que não sabe como os ataques bolsonaristas funcionam. Você que não viu como as coisas vêm acontecendo. Porque agora é uma oportunidade, se é que a gente pode chamar de oportunidade, para analisar como eles atacam. Você pode analisar com os teus próprios olhos, porque agora o foco vai ser a Xuxa. As coisas vão acontecer com a Xuxa. Mas antes, eu quero convidar você, caso você queira, para se inscrever aqui no canal, e fazer parte da comunidade, e também ativar o sininho, para receber a notificação dos próximos vídeos. Eu também deixo aqui um pedido, na verdade, para que você avalie esse vídeo, clicando no botão do gostei ou do não gostei. Não importa muito para mim, pode avaliar de acordo com o que você realmente achar, porque é só importante que você avalie esse vídeo. Não sai desse vídeo sem clicar no gostei ou do não gostei, tá bom? Quero saber a tua opinião também. Deixe aqui nos comentários, eu também quero deixar aqui na descrição do vídeo, não só o link para as minhas redes sociais, tanto Instagram quanto Twitter, é arroba gabrielmonta, padronizei para vocês me acharem de uma maneira mais simples. Gabriel monta com dois T's, tá? Mas eu também deixo aqui o link para você se tornar membro ou apoiar o canal pelo Apoia-se, porque é com o apoio de vocês que eu continuo melhorando a produção do canal, já que muitos dos assuntos que eu toco aqui são extremamente delicados e a monetização não acontece com frequência e isso não é um problema que só eu passo. Muitos criadores passam. Mas eu sempre digo, eu só quero se você quiser e puder, tá bom? Agora sim, vamos falar da Xuxa, da Bia Kicis, do método bolsonarista e tudo mais. Eu já vou adiantar para você que a Bia Kicis postou isso, porque ela foi retirada da vice-liderança do governo no Congresso. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso, sem nem ser avisada. O vídeo que eu fiz explicando tudo o que aconteceu, falando sobre tudo o que aconteceu, inclusive do voto dela contra o Fundeb e o governo Bolsonaro que foi contra o Fundeb e agora tenta passar como se fosse uma vitória do governo Bolsonaro. Bolsonaro, na verdade ela está querendo mostrar uma fidelidade para o presidente, que fez pouco caso para o papel dela no governo, até agora há pouco tirando ela sem nem avisar. Então é mais uma coisa para agradar ela. E eu não posso deixar de admitir que para o bolsonarismo mesmo, eu achando repugnante tudo o que os bolsonaristas sempre fazem, eu acho repugnante, é inegável que ela prestava um papel, olha, fielmente. Se tem uma pessoa que trabalhava pelo bolsonarismo, era ela, mas ela foi retirada da vice-liderança. Mas depois que a Xuxa declarou que vai fazer um único livro entre os cinco, já adianto para vocês que ela vai sofrer esses ataques sistemáticos. Eu vou abrir aspas para o que a Xuxa falou, só porque eu acho mais justo fazer dessa forma, dessa maneira, e a gente fala desse filme que vão usar com muita frequência também. Já usavam, na verdade, não é uma coisa nova. Sobre o livro que a Xuxa vai lançar, ela disse o seguinte, tem um dos livros, no caso, que é o meu xodó, que é a história da Maia. Uma menina, arco-íris, que tem duas mães, que é a minha filhada. Fiz esse livro pensando em tudo que a gente está passando. Tanto preconceito, tanta discriminação, tanta gente julgando as pessoas pelas suas escolhas, condições ou vontades. Aí eu tentei colocar de uma maneira lúdica, bonita, para que as crianças possam entender que o amor é mais importante do que qualquer coisa. Essa foi a fala da Xuxa sobre esses livros, que gerou toda essa polêmica e vai continuar gerando polêmica até lançar esse livro, tá? Mas, ainda assim, vamos passar um pouquinho para o lado e falar do filme sensual que a Bia Kicis fala, que vai ser usado, e que, como eu disse, vai ser usado sistematicamente. Sempre foi usado pela chamada bancada evangélica. Eu quero mostrar para você uma coisa, mostrar não, eu só vou falar, porque em 2014, durante uma votação do projeto de lei do menino Bernardo, a Xuxa estava lá. E um pastor, que eu vou evitar de citar o nome dele também, porque eu não quero dar palco tanto assim, ele comentou algo do tipo assim, como que uma mulher que faz um filme beijando uma criança tem coragem de vir querer dizer como educar as crianças? Basicamente, ele tentou dizer isso porque essa lei, era só para que você saiba, na verdade, do que se trata essa lei, a lei diz, basicamente, que a criança e o adolescente tem o direito de ser educado e cuidado sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação, ou qualquer outro pretexto que o pai, ou qualquer pessoa da família, seja responsável, seja agente público, executor de medidas sócio-educativas, ou por qualquer outra pessoa encarregada de cuidar dessa criança ou jovem, adolescente, de tratar e educar e proteger. Esse é o papel, tratar educadamente e proteger. Esse pastor usou esse filme, O Amor Estranho Amor, que lançou lá em 80 e poucos, 82, eu acho, onde a Xuxa tinha 18 anos e ela fez o papel de uma menina de 15. E essa menina de 15 no filme se envolve com um menino de 12 para tentar... Esse foi o exemplo que ele usou para tentar barrar uma lei que só diz que não pode usar nenhum tipo de violência ou castigo físico que cause dor e sofrimento na criança. Só isso. E esse filme que eu estou citando aqui, que eu estou explicando para você o que é, já foi discutido, já foi comentado várias e várias vezes pela Xuxa. Teve uma dessas vezes que ela falou, inclusive, que odiou fazer esse filme, que enganaram ela, falou que fizeram um monte de coisa que, na verdade, aconteceu outra totalmente diferente e que, inclusive, ela só fez esse filme porque o Pelé, e aí isso foi ela quem disse, não sou eu que estou falando, ela disse que só fez esse filme porque o Pelé pediu para fazer por causa de um amigo dele. Só isso. Ela já falou várias vezes desse filme. Mas perceba você que existe um padrão. É o quadrinho onde tem duas pessoas do mesmo sexo se beijando, é uma cena de uma novela, é uma série na Netflix, é um desenho, ou é um livro, ou é um filme que incomoda essas pessoas. Eu queria tanto que a vida real indignasse tanto quanto a ficção essas pessoas. Eu queria muito. Eu queria que a cena de um filme gerasse tanta revolta quanto o que acontece na vida real com criança que não pode ter educação sexual, por exemplo, porque eles acham que estão corrompendo as nossas crianças. Eu queria que esse movimento acontecesse. Eu queria que essa indignação não ficasse só no mundo da ficção. Então, assim, saibam que o alvo agora vai ser a Xuxa. vão usar esse filme, vão usar cenas de programas dela que ela fez nos anos 80, vão falar da roupa que ela estava usando, vão falar de como ela tratou uma criança num determinado momento de um programa, mas não vão falar do que realmente importa. Vão criar todos esses adereços, vão criar todas essas ceninhas, todas essas novelas, memes, absolutamente tudo que é coisa para tentar fazer um boicote. Ah, eu vou repetir, um livro dos cinco que ela está escrevendo. Porque o que incomoda algumas dessas pessoas é a ficção. Não é o que acontece na vida real. Não é o dia a dia. O crime real, me parece que eles não estão tão preocupados assim. O problema mesmo é a ficção. Eu quero saber a tua opinião, obviamente, deixa aqui nos comentários e eu peço para que você cuide agora como vai acontecer os ataques à Xuxa. Porque começa assim, vai ser o filme, vai ser uma cena, vai ser tweets, hashtag, se prepare. Quer dizer, tomara que a Xuxa se prepare e que ela tenha fôlego para passar por isso. Obviamente, como eu disse, a tua opinião aqui nos comentários porque eu quero ler, tá bom? Até o próximo vídeo.